Essa é a nova coleção de calçados que está enfeitando as vitrines das lojas. Para mostrar a variedade de modelos e cores que vão estar em alta no inverno, nós vamos te mostrar uma dica. O inverno está chegando, a estação mais elegante do ano. E os calçados são essenciais para o look ficar perfeito. E é sobre as tendências de calçados que eu vou conversar com a Mari para ela dar algumas dicas. Oi Mari, tudo bom? Tudo bem. Mari, o que essa coleção traz de novidade? Além dos tons terrosos e pretos que a gente sempre vê por aí nas coleções, a gente veio com propostas nas cores alegres, o rosa, o roxo, o vermelho, o verde. E o salterne também, que ele nada mais é que um off-white para finalizar as produções pretas, que fica assim, faz um diferencial total no look, sapato claro. Qual a inspiração desses looks? No barroco e no clube dandy também. O clube dandy vem numa inspiração mais masculina, nesses calçados com cara de masculino repaginados para o público feminino. e o barroco são aquelas inspirações mais elaboradas, como os textos adamascados, o glitter, essas produções que levam um pouco mais de brilho, um pouco mais de efeito fashionista para as clientes. Qual a tendência de salto? Olha, os saltos nós temos um mix muito variado. Eles vêm desde a linha flat baixa, com o salto Sabrina, que ele é um salto bem pequeno, que aparece muito em sapatilhas. Aí temos o salto fino médio, o salto fino alto, mas o que mais tem rodado e as clientes têm gostado na loja, é o salto bloco, que ele é um salto largo e grosso. Por que ele é tão bem aceito? Pelo extremo conforto que ele causa no uso desse sapato. Os modelos estão lindos e com o inverno quase chegando, é hora de aproveitar as novidades.